Olá abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão de volta aqui comigo e no vídeo de hoje eu vou matar a curiosidade de muita gente muitas pessoas estão me mandando nos comentários dos vídeos e perguntas também no whatsapp Tati, as minhas flores de maio continuam sem flor, não estão dando nem sinal, nem botãozinho ou então deu flor uma vez só, faz mais de 2, 3 anos que não dá flor nenhuma então fica aqui comigo que eu vou te explicar porque que tudo isso está acontecendo para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica e você está no canal Verde Vida aqui você cultiva o seu bem estar cuidando das suas plantas abelhinhas e zangão, primeiramente eu quero te explicar que as flores de maio elas são plantas que dão flores no outono e inverno então já são plantas que vão reagir, que tem essa fotossensibilidade então quer dizer, para que você tenha flores de maio por muitos meses vendendo nos supermercados, nos gardens que você vê que já está com bastante botão, que está com flores, isso tudo é porque os produtores eles têm estufas próprias para as flores de maio aonde essa estufa ela é climatizada, mais fresquinha e também ela tem uma determinada caridade, eles dão uma enganada na planta então eles deixam um ambiente, chega um determinado momento que eles deixam um ambiente mais escurinho porque no outono o tempo que a gente tem de claridade é menor então eles têm que dar uma enganada nas plantas para que a flor de maio perceba opa, está na hora de eu florir, agora ela sinta que é o momento certo de ela poder colocar os botõezinhos e de ter as flores o que acontece? Na nossa casa é completamente diferente principalmente dependendo muito da região que você mora eu estou recebendo comentários de pessoas que moram no Maranhão, por exemplo e às vezes faz dois anos que a pessoa não tem flor de maio mas por quê? Porque além de lá o clima ser mais quente vai ser muito difícil da flor de maio florir mesmo naturalmente então automaticamente não vai ter flor de maio florindo tão facilmente mesmo agora no outono e inverno pessoas que falam que há dois anos a flor de maio está bonita está com os gominhos inteiros, verdinhos, de pezinho, tudo porém não está dando flor então o que acontece? Você precisa observar bem a tua região se é uma região que o clima é mais quente se é uma região que o outono demora a chegar que nem aqui vocês estão vendo todas as minhas flores de maio? natural, beleza, elas estão todas bem salvei algumas aqui de coxonilhas de carapaça que eu andei mostrando para vocês mas estão sem botões porque o meu outono aqui em Santos começou agora a esfriar mais o clima a ficar um pouco mais nublado mais cedo porque até pouco tempo estava tendo sol bem quente estava ficando bem claro o dia então quer dizer, ainda não estava um ambiente propício para aquilo que ela gosta para florescer, entendeu? então, automaticamente, se essa pessoa mora em regiões do Brasil que são mais quentes ela precisa ter um cuidado extra ela precisa trocar o substrato uma vez por ano dar uma remexida nesse substrato precisa adubar essa flor de maio não importa qual a época do ano porque isso é um erro das pessoas elas adubam e começam a se preocupar com a flor de maio em maio, né? porque aí vocês querem que as flores de maio estejam floridas mas você cuidou dela o ano todo? você fez uma poda de limpeza você fez um estímulo você cuidou dela depois que ela floresceu e durante o restante do ano até chegar o próximo mês de maio tem todo esse cuidado esse trabalho que você tem que fazer para que ela chegue no próximo mês de maio no próximo outono e inverno te dando flores, entendeu? então, por exemplo essa pessoa, ela precisa adubar a flor de maio uma vez por mês uma vez por ano você precisa trocar o substrato dar uma mexida colocar matéria orgânica eu já expliquei para vocês no outro vídeo o substrato da flor de maio qual é ele é um substrato bem pedaçudo se assemelha veja bem se assemelha o substrato da orquídea mas não é igual o da orquídea as flores de maio ainda precisam de mais matéria orgânica e um pouco mais de terra de mais substrato mesmo do que a orquídea mas ele é pedaçudo precisa ser um substrato leve as raízes da flor de maio elas gostam de respirar então precisa ter essa aeração no substrato para ela por isso que não pode ficar encharcado que muitas assim, é um clássico das flores de maio é as pessoas matarem por excesso de água é normal que as pessoas comecem a colocar mais água a querer regar mais e a perder as suas flores de maio por excesso de água porque elas estão assim tá vendo? todas de pezinha bonitinha que nem tem aqui as minhas aí olha essa daqui ela começa a pender tá vendo? ó fica mais caidinha pra frente mas ela tá saudável ela tá durinha tá firme só que ela começa a pender isso é natural é normal não é pra você colocar mais água porque ela é uma planta pendente ela vai ficar de pezinha ao máximo que os gominhos de baixo aguentarem segurar quando eles não aguentam mais que tá muito pesado elas começam a pender entendeu? então isso não significa que é pra você colocar mais água o substrato da flor de maio apesar de ela ser um cacto e tem pessoas que erram também pela falta de rega porque o que acontece se você esquece de regar esses gominhos eles vão ficando fininhos fininhos, fininhos que nem um papelzinho e não tem jeito chega uma hora que você não consegue mais reverter isso você perdeu realmente a flor de maio a rega é um ponto crucial pra sua flor de maio estar saudável tá? primeira coisa que você tem que resolver com a tua flor de maio é a rega depois que você conseguiu resolver a rega dela aí você passa a pensar na floração porque pra ela poder florir ela precisa estar saudável os gominhos precisam estar saudáveis então você tem que estar com a rega certa o substrato legal uma boa iluminação mas a rega é o que mais mata flor de maio entendeu? então o vídeo de hoje é pra eu poder te explicar direitinho como você vai regar a tua flor de maio que você vai você coloca a mão no substrato ele saiu o teu dedo ou o teu palito saiu assim um pouco sujinho tá na hora de regar de novo aí você rega com abundância até escorrer por baixo do vaso se ele saiu muito úmido você percebe que tem muita umidade mexendo no substrato ou no palito tá muito saiu muito sujo espera secar mais um pouco e se tiver muito seco abelhinha e zangão por favor regue na hora eu não posso falar pra você e acho super errado quem fala que você tem que regar tua flor de maio duas vezes por semana três vezes por semana porque vai depender muito da região se você mora num lugar que tá mais frio vai custar mais pra secar se você mora num lugar que é mais quente vai secar mais rápido e não importa que agora a gente tá no outono-inverno porque dependendo da região o clima é muito diferente entendeu então vai depender muito da onde você coloca tem pessoas que deixam elas no tempo tem outras que cultivam dentro de casa então o melhor é você fazer o teste do palito ou o teste do dedo pra você não errar e não esquece da adubação rica em cálcio que essa adubação rica em cálcio ela vai manter as coxonilhas longe das suas plantas flor de maio é assim parece que é um chamariz pra coxonilha de carapaça é impressionante ácaro e coxonilha de carapaça elas adoram as flores de maio então você presta atenção porque o que acontece ela vai ali sugando a seiva da tua planta e a tua planta não vai ter força pra te dar flores entendeu o ponto aqui é por que que a minha flor de maio ainda tá sem botão olha aqui gente as minhas estão sem botão também porque é um cultivo natural quando você tem as suas flores de maio em casa há um ano dois anos é um cultivo natural veja bem se você for agora no supermercado ou no garden e comprar muito provavelmente se na tua região na tua cidade o clima não tiver propício aquelas plantinhas que você comprar que estão com botão ou com flor muito provavelmente elas vão abortar às vezes o botão sem nem abrir e as flores não vão durar tanto tempo ou então as flores vão murchar vão cair e as novas flores não vão vir tão facilmente quer saber de uma coisa? a culpa não é sua é porque elas foram induzidas nos produtores a ter flores só que aí quando chega no nosso ambiente na nossa região que não tá nada artificial é um ambiente natural é a iluminação do tempo como tá mesmo o clima como tá mesmo entendeu? quando chega num ambiente natural ela vai agir ela vai te responder conforme aquilo que ela tá sentindo se não tiver friozinho o suficiente e se não tiver essa fotossensibilidade se não tiver menos horas de luz o suficiente pra ela ela não vai te dar flor agora eu tô me preparando pra que as minhas flores de maio comecem a me dar botões por isso que às vezes acontece de ser julho, agosto que nem aconteceu ano passado e eu ainda ter flor de maio fora de época né? que dizem por quê? porque elas demoraram mais pra nascer e aí também o inverno demorou bastante a gente ficou com o tempo bem friozinho e isso ajudou elas a segurarem mais as flores elas ficaram florindo por mais tempo tá? e isso pode acontecer com você também então não fica chateado abelhinha e zangão eu tô fazendo esse vídeo pra você que manda comentários pra mim perguntando que tá sem flores por que que tá sem flores pra você que me manda no whatsapp preocupado será que eu não vou ter flor de novo? já faz dois, três anos que eu não tenho flor tá? de que que eu faço? pensa nisso tudo que eu te falei no clima da tua região vamos com calma a jardinagem é isso mesmo é pra você treinar a tua calma paciência nada de ansiedade a jardinagem não funciona que nem um reloginho é maio então a flor de maio tem que explodir de flor não é assim porque é maio mas precisa ver como está o clima justamente ela é uma flor que ela é uma planta que floresce no outono inverno então você tem que esperar esse climinha de outono inverno está na sua região pra planta sentir isso e ela então poder responder com os botões e com as flores não esquecendo que também ela precisa tá tudo redondinho com ela substrato precisa tá bem adubada você precisa regar ela legal tá numa boa iluminação tá bom? então pensa nisso tudo direitinho dá uma olhada nos outros vídeos que a gente já fez dá uma olhada no vídeo a gente tem uma playlist do intensivão do ano passado que foi também o mês de maio todinho com várias informações de flor de maio tá? pra você poder cuidar da tua flor de maio agora nesse momento pra que elas comecem a se preparar a sentir que precisam dar botõezinhos pra gente então pra que você saiba tudo que você precisa fazer pra cuidar da sua flor de maio pra preparar ela agora nesse momento que ela vai começar a sentir essa mudança do clima esse friozinho ficando escurinho mais tempo pra ela sentir tudo isso e tá redondinha pra poder se preparar pra te dar botões e te dar flores lindas você precisa do nosso ebook e do nosso videobook de flores de maio lá eu explico direitinho pra você o passo a passo você não precisa ficar que nem doido procurando qual o vídeo que tá o substrato qual o vídeo que tá do bação a poda tudo isso vai no nosso ebook o nosso ebook é pra iniciante o nosso videobook já é um nível mais intermediário mas eu mostro o passo a passo de tudo que você precisa fazer pra tua flor de maio poder nesse momento desse momento agora em diante já começar a te dar os botões e te dar as flores que a gente tanto quer tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo um beijo fica com Deus e até o próximo e até o próximo Obrigado.